Olá, alunos! Sejam todos bem-vindos a mais uma aula. Eu sou a professora Tayane Lima. Tenho cabelo castanho escuro, olhos escuros, e hoje estou gravando essa aula para vocês aqui no estúdio da Multirio. Ao meu lado direito, eu tenho um quadro branco que está escrito o nome da nossa aula, que é troca-troca de letras. Você aí de casa consegue imaginar sobre o que vamos falar hoje? Bom, eu sei que vocês conhecem muitas palavras, letras, e hoje nós vamos pensar nas palavras que podemos escrever com as letras do nosso alfabeto. Só que tem um mistério no meio disso tudo. Quando mudamos alguma letra, nós mudamos também o significado delas. Bom, falando assim, fica até um pouco confuso, mas nós vamos ler agora uma história que vai nos ajudar a entender um pouquinho sobre a nossa aula de hoje. O nome da nossa história é História em Três Atos, escrita por Bartolomeu Campos de Queiroz, da Editora Global. Bom, nessa capa, nós temos um fundo azul com preto, um gato, um pato e um rato. Nós já estamos acostumados a ver histórias de gato e rato. E nós sabemos que quase sempre acaba em confusão, não é mesmo? Mas agora, nessa história, nós temos um pato. O que será que ele faz nessa história? Bom, vamos descobrir lendo um trecho dela. História em Três Atos Esta história tem três atos. O ato do gato, o ato do pato, o ato do rato. No primeiro ato, o gato vê o pato, tem um susto, cai o G. O pato vê o gato, tem um susto, tem um susto, perde o P. O P se esconde no pé, o G se esconde na garra do gato. No segundo ato, o gato vira pato, o pato vira gato, o quacuá é do gato que nada no rio, o miau é do pato que passeia no teto. No terceiro ato, o rato vê o pato no teto e vê o gato no rio. Leva um susto, cai o R. O gato come o R do rato e vira grato. O pato come o R do rato e vira prato. Essa história é muito divertida. Se você quiser conhecer ela completa, pode procurar na sala de leitura da sua escola. Nessa história, nós temos gato, rato e pato. Chega a me dar uma confusão quando eu leio. Mas aí, a gente consegue ver como a nossa língua portuguesa é rica. Mudando apenas uma letra, nós temos três palavras. Vamos ver algumas palavras que eu separei dessa história? Primeiro, nós temos a palavra ato, depois a palavra gato, pato e rato. Perceberam que a partir da palavra ato, eu consegui formar outras novas palavras? E mudando apenas a letra inicial, eu tive novas palavras, com sentido totalmente diferente. E é com esse jogo de palavras que a história nos ensina que mudando apenas uma letra, nós podemos mudar totalmente a palavra. Eu trouxe um próximo slide para a gente ver. Gato, nós escrevemos com a letra g. De galinha, gaveta, gorila. Agora, vamos ver a palavra pato. Pato, nós começamos escrevendo com a letra p, que também escrevemos panela, pipa, peteca. Agora, vamos ver a palavra rato. A palavra rato começa com que letra? Isso mesmo, com a letra r. E vocês conhecem outras palavras que também começam com a letra r? Bom, aqui eu coloquei a palavra rádio, rei, roda. E você aí de casa, conhece outras palavras que comecem com a letra g, p ou r? O seu nome começa com alguma dessas letras? Durante a história, nós vamos conhecendo outras palavras. E eu trouxe para a gente ver junto. A palavra gato virou grato. E vocês conseguem ver qual foi a letra que se intrometeu na palavra gato para virar grato? Isso mesmo, a letra r. Nós acrescentamos uma letra e a palavra mudou totalmente de sentido. Primeiro, nós temos o gato, que é o animal. E colocando a letra r, nós temos a palavra grato, que é um sentimento de gratidão. Vamos ver mais uma palavra que aparece na história e acrescentando uma letra, ela muda totalmente de sentido. Dessa vez, a palavra pato virou prato. E mais uma vez, qual foi a letra que se intrometeu na palavra pato? Isso mesmo, a letra r. E aí, nós formamos a palavra prato. E se quisermos, essa brincadeira pode ir muito além. Nós podemos formar outras palavras. Querem ver só? o gato pode virar um galo. Eu preciso trocar a letra T pela letra L. E aí, eu tenho uma nova palavra. A palavra rato pode virar mato. E aí, qual letra eu preciso trocar? Eu preciso trocar a letra inicial. Eu vou colocar a letra M. e agora sim, eu tenho a palavra mato. O pato pode virar pata. E qual letra eu preciso trocar? Isso mesmo, a última letra. Eu vou precisar trocar a letra O pela letra A. E agora sim, nós temos a palavra pata. Agora, que nós já conseguimos transformar palavras, que tal nós transformarmos frases? Nós precisamos reescrever essas duas frases, colocando o nome da palavra para substituir a imagem. E ao final, nós vamos ver que trocando apenas uma letra, nós mudamos totalmente o sentido da frase. Vamos lá? Primeiro, qual é a frase que está escrita? a janela está aberta. E nós vamos reescrever essa frase. A janela está aberta. E a segunda frase, como vai ficar? A panela está aberta. Nós vamos reescrever essa frase, substituindo a imagem pela palavra. A panela está aberta. Vamos agora ver a palavra janela e panela. Qual a diferença entre elas? Isso mesmo, janela começa com a letra J e panela com a letra P. Percebam que eu mudei apenas a primeira letra da palavra e eu mudo totalmente o sentido da frase. Viram só? De uma frase inteira nós mudamos apenas uma letra e o sentido da frase ficou totalmente diferente. Na primeira frase a janela que está aberta e na segunda é a panela. Vamos ver mais um exemplo? Vamos de novo reescrever as frases substituindo a imagem pela palavra. A primeira vai ficar a bola é colorida e a segunda nós temos uma mola então vai ficar a mola é colorida. Vocês perceberam o que aconteceu aqui nessas frases? Isso mesmo, mais uma vez nós trocamos apenas uma letra e o sentido da frase ficou totalmente diferente. Na primeira frase eu tenho uma bola e na segunda uma mola agora eu trouxe mais um exemplo e eu quero ver se você consegue adivinhar qual a letra eu preciso mudar. Nós vamos reescrever essas duas frases substituindo a imagem pela palavra essa lupa é minha e aí eu vou escrever essa lupa é minha e embaixo nós temos uma luva e a frase vai ficar essa luva é minha e aí crianças qual foi a letra que eu mudei para a lupa virar luva? Isso mesmo eu troquei a letra P pela letra a ver e viram só como isso pode acontecer no meio das palavras e não só no início? Na nossa aula de hoje nós vimos como o mundo das palavras é mágico trocando apenas uma letra nós trocamos o sentido da palavra por isso nós precisamos ficar muito atentos na hora de escrever pois se a gente errar uma letra a gente pode mudar a palavra mas antes de me despedir eu quero deixar um desafio para vocês troca troca de letras você gostou da história que conhecemos em nossa aula? Crie uma historinha em que apareça um jogo de palavras como o da história que acabamos de ouvir você pode usar várias palavras agora é a sua vez de criar uma história bem divertida use a sua imaginação depois de escrever essa história você pode compartilhar com seu professor professora colegas e aí vocês vão conhecer novas palavras bom agora a nossa aula já está chegando ao fim mas eu fico aguardando vocês para as próximas aulas eu espero que vocês tenham se divertido e aprendido muito beijos e até mais